E aí Salve salve família Dezinho 022 pra mais um vídeo pesado E aqui mano eu quero fazer um bagulho diferente Eu vou mandar um feliz ano novo pra geral aí Aproveitar que eu já Quase o penúltimo, antepenúltimo dia do ano Tá ligado? Mandar um salve pra geral aí que tá me ajudando Pra geral que tá assistindo meu vídeo Eu sei que nem muita gente, tá ligado? Mas é isso aí mano, aos poucos que tão assistindo Eu sou muito grato E tamo junto aí mesmo Muito obrigado aí em geral mano Porra, mesmo que tenha mil e pouco Que eu tenha mil e pouco Mesmo que eu tenha mil e pouco inscritos, tá ligado? E porra, e poucas visualizações Porque porra, a galera tá toda desinfeita no meu canal A maioria Porém parceiro, os que tão assistindo Tamo junto mesmo, é nóis Manda um salve pra geral aí parceiro E é nóis Não repara que eu não sou profissional, tá ligado? Vou fazer uma luz diferente Tentar fazer um negócio diferenciado aí Tá ligado meu parceiro? Dezinho já chega no rap O rap bem pesado meu mano Que eu não esquece Mais um ano se passando Mais um ano se passando Se instale concretizando Bagulho é muito louco Aqui tô representando Se liga né meu mano Vagabundo passa mal Muito obrigado A geral que fecha com o meu canal Muito obrigado né Vocês são os meus parceiros Dezinho é pesado Rima até o dia inteiro Se liga né meu mano Que é que eu não falo besteira Obrigado aí meu mano Matheus Vieira Fechamento Moleque maneiro Que é zado bolado Moleque divulga Tá ligado mano Que essa aqui é minha conduta Valeu moleque Tamo junto aqui pesado Aos demais parceiros Mandando sempre com aliado Dezinho aqui Chega na rima Mesmo passa mal Moleque é muito maluco Se liga no instrumental Se liga né parceiro Que eu mando na batida Eu chego aqui Me expressando como é rima Falhando sempre a verdade Sempre na sagacidade Meu nome é de verdade Se liga na verdade Se liga meu mano Abraça o papo do menor Bagulho é mãe Fica só não cheiro o pó Chego aqui pesado mano Mandando nessa batida Bagulho é sinistro Dezinho nessas ativas Se liga aqui Que eu sou de Araruama Moleque é muito louco Essa cidade ninguém explana Manda o salve pra Araruama Minuto que eu fale mal dela Bagulho é muito E essa aqui é minha favela Essa aqui é minha favela Abraço geral mesmo Se liga né Que esse aqui é nosso termo Se liga que obrigado Pra geral que tamo junto Porra parceiro Se vacilar vira de fundo Valeu Muito obrigado mano Mandando uma rima pesada Louco Você estaria improvisando Muito obrigado mano Que eu não sou profissional Mas vagabundo Escuta e começa a pagar palma Muito obrigado mano E tamo junto aqui Bagulho é sinistro Escuta aqui meu frio Mando frio Mando rap pesado Improvisado Oi tá ligado meu parceiro Que eu falei de improvisado Se liga um salve aqui Pro meu aliado Papo é reto parceiro Escuta então Eu vou mandar um salve Pra loja Atacadão Atacadão Geral que fecha lá Bagulho é pesado Se liga por isso Que eu começo a cantar Muito obrigado Porque geral fortaleceu Geral fortaleceu O canal meu Geral é parceiro Rimo o dia inteiro Dezinho é pesado Sinistro no subestaleiro Não sou fistaleiro Mas eu faço a minha levada Se liga que eu faço Minha rima improvisada Obrigado Jessica Tá ligado Esse é o papo Se liga aqui Abraça o meu papo Tá ligado mano Que o papo é reto manitine Muito obrigado parceiro Muito obrigado Aline Você é fechamento Gravidinho só pro bebê Um salve pro bebê Nesse proceder Um salve pra Rodrigo Isso é o papo Bagulho é muito louco Escuta aqui meu papo Então se liga aqui parceiro Eu mando papo pro céu Muito obrigado meu parceiro Gabriel Você que te zoou moleque Mas você é meu parceiro Tá ligado mano Que o dezinho é fistaleiro Muito obrigado mano Tamo junto improvisando Tô editou um vídeo meu parceiro Sou gratuitando Se liga aqui pra mano Tô improvisando Se liga que é no papo O dezinho já tá mandando Tá ligado meu parceiro Eu mando um salve pra geral Geral Que é fechamento geral Que chega e tal Se liga aqui parceiro Eu salto pro Rio do Limão Essa é minha quebrada parceiro Me escuta então Se liga aqui O papo é sem pedraxia Vou mandar um salve pra Ciro Doce Mania Salve pra Doce Mania Um salve pra geral de lá Bagulho é pesado Eu tô no freestyle pra cantar Muito obrigado Eu tomo aqui já terminando O papo é pesado O dezinho me tô avisando Valeu geral Um ano novo pra geral Feliz ano novo mano Tamo junto instrumental Um bom 2018 Ano que vem Tamo junto Tá ligado mano Que esse aqui já é meu ponto Valeu Tamo junto É nóis Se liga aqui parceiro Eu vamo falar que é nóis Tchau Tchau